Se você é do time das pessoas que acredita que a vida nômade é só ficar viajando e ficar passeando todos os dias da semana, pois é, sem tudo informar, mas não é bem isso assim que acontece. Hoje eu vou fazer um vídeo de rotina com vocês, não sei se vocês gostam bastante de ver um pouquinho dos bastidores da rotina, dos bastidores da vida na verdade. Hoje eu vou mostrar um pouquinho de como é aí um sábado no meu dia a dia, como que é o que eu faço num dia de sábado. Geralmente esses dias são dias que eu aproveito para organizar a casa, porque sim, acreditem, a gente também faz isso. A gente também lava roupa, a gente também arruma casa, a gente também tem que organizar a vida pessoal, atualizar a planilha financeira, enfim, todo esse tipo de coisa a gente também faz. A gente também precisa tirar um dia para fazer isso, para cuidar da gente. Tem que lavar roupa, tem que cortar o cabelo, enfim, tem muita coisa hoje para ser feita e nada melhor do que um sábado, que é um dia que eu não trabalho para fazer isso, né? Mas eu vou começar organizando a casa, porque agora eu tenho que gravar outros vídeos além desse aqui. Quero que esteja tudo organizadinho aqui e também porque a semana, né, logo menos começa e está tudo certinho. Eu não me considero uma pessoa muito bagunçada, mas acaba que vez ou outra fica alguma coisinha, fica sujeira no chão, os tapetes têm que ser trocados, algumas coisinhas ficam jogadas acima da mesa, tem louça suja, enfim. Enfim, sempre tem alguma coisinha que precisa ser feita, então bora lá comigo acompanhar um pouquinho de como vai ser esse sabadão aqui. Bora lá! Quando eu comecei a vida nômade, eu tinha um pensamento que era o seguinte, eu achava que por estar viajando, não ter em casa algumas coisas não me fariam tanta falta. Por exemplo, eu achava que não ter uma máquina de lavar ou não ter alguns acessórios de cozinha não me afetaria, já que eu estava viajando, estava cumprindo um grande sonho e que isso não impactaria no meu dia a dia. Mas eu percebi que é muito pelo contrário, eu sinto muita falta disso. E para quem me acompanha lá no Instagram, se você não segue ainda, é arroba Vinicius Coites, eu falei muito sobre isso, sobre como estava impactando até emocionalmente, que isso gerava um estresse emocional muito grande, de estar sempre tendo que correr atrás de como lavar roupa, de como cozinhar tal coisa, a gente tem que mudar a minha alimentação por falta de algum acessório de cozinha, e isso impacta bastante na nossa vida quando a gente é nômade. Pelo menos para mim isso impacta bastante. Como eu trabalho como CLT, como carteira assinada, eu tenho que cumprir alguns horários, então eu não posso me dar o luxo de parar meu trabalho para correr atrás de encontrar um lugar para lavar roupa ou de encontrar uma forma diferente de fazer alguma comida. Eu tenho que ter as coisas bastante práticas no meu dia a dia para não atrapalhar o meu trabalho e não gerar uma série de estresses. Então isso me fez questionar bastante sobre se a vida nômade é de fato ou não para mim. Ainda estou nesse questionamento, mas por enquanto eu acho que é sim, e eu só preciso me esforçar mais para encontrar apartamentos que realmente atendam as minhas necessidades. Um assunto que sempre que possível eu tento pensar sobre e refletir bastante é sobre o meu consumo de plástico, de papel, desse tipo de coisa, sabe? Um consumo que é a grega do meu ambiente. Eu tento sempre pensar em formas de reduzir o meu consumo de alguns itens para que isso não tenha um impacto ambiental muito grande. Uma coisa muito legal que eu descobri nesse apartamento aqui é isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um clador de café de metal. Eu achei isso aqui muito interessante. Uma coisa que me incomodava muito no meu dia a dia era ter que ficar comprando aqueles filtros de papel que produz muito lixo. Então, quando eu tinha uma casa, eu tinha um filtro de TNT que ele era lavável. Então, eu poderia utilizar ele vários dias, 4, 5, 6 dias, o mesmo filtro. E aqui eu descobri esse filtro de metal, que ele é muito bom. Eu achava que ia ficar meio caroquento, sabe? Que ia passar um pouco do pó e tudo mais. Mas muito pelo contrário, isso não acontece. Ele funciona super bem e é de altíssima qualidade. Muito legal, inclusive, recomendo para vocês. Se for encontrar o link na internet, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem comprar ele, que eu achei bem legal. Eu acabei de levar as roupas lá para lavar. Geralmente, eu lavo e seco lá no mesmo lugar. Mas hoje, eu preferi não. Tinha muita gente lá na lavanderia. Hoje é um sábado. Geralmente, eu levo durante a semana. Mas acabei não levando e fui levar hoje. Estava lotado, assim. Tinha, sei lá, umas 10 pessoas dentro da lavanderia. Só estão uns 6 máquinas. Então, estava bem lotado mesmo. Tinha uns caras lá, meio esquisitos, todos sem máscara, numa gritaia, numa bagunça. Falei, não, não vou levar. Então, eu só fui lá, coloquei para lavar elas. A lavagem dura 15 minutinhos na lavanderia. Fui tomar um sorvete enquanto isso. Voltei e peguei elas meio úmidas. Vê as vezes, né? Que elas saem bem úmidas, assim. Depois, você coloca na máquina de secar. Eu preferi não secar, que a secagem dura quase uma hora. E trouxe aqui para casa e coloquei no varal mesmo. Deixa aqui secando. Elas já vêm bem sequinhas, assim. Então, vai ser bem tranquilo. De hoje para amanhã já tudo seca. Não vai ficar com cheiro ruim, não. Bom, pessoal. Então, já anoiteceu. Já está aqui até bem tarde da noite, já. Então, o dia vai se encerrando. Eu estava trabalhando um pouquinho. Terminando de planejar alguns próximos vídeos. E organizando algumas coisas do canal. Sempre tem muita coisa para ser feita. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse formato de vídeo. Eu sei que muita gente gosta desses vídeos de rotina. Tem gente que não gosta. Que acha meio sem graça. Enfim, quero saber mais ou menos o que você está assistindo esse vídeo. O que você acha. Se você acha interessante esse tipo de conteúdo, tá bom? Se você gostou, deixa um curtir aqui no vídeo. E é isso. Eu te encontro aí no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Até mais.